Como planejar um upgrade de sucesso dentro do LifeLade XP? Para isso, eu convido o nosso consultor, André Fabro, que vai falar para vocês um pouco mais sobre esse assunto. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Primeiramente, é um prazer estar aqui e recebê-los. Espero que estejam gostando do nosso simpósio. É muito importante para a gente ter vocês. Enfim, e... Estamos aí tentando compartilhar o máximo de conteúdo com vocês para esse momento de transição de plataforma LifeLade 6.2. Muita gente ainda está usando. O pessoal está adotando a migração para o GXP, que traz muitas funcionalidades. Então, o meu tema hoje vai ser justamente sobre quais são as perguntas corretas que vocês devem escolher para realizar a migração para o GXP. realizar o upgrade do LifeLade para o GXP. Então, quais perguntas? Acho que essa é a primeira grande pergunta a ser feita. E tem uma frase aí de um filme, que é o Eu, o Robô, quando o Will Smith está falando com um holograma lá de um cara que foi assassinado. Aí o cara responde para ele, esta, detetive, é a pergunta correta. Qual que é a pergunta correta? É justamente quais perguntas. Então, quais são as perguntas que você deve escolher, que você deve fazer para planejar o upgrade para o GXP de forma mais segura, de forma coerente? Então, as perguntas são, por que realizar o upgrade? O que te levou? Quais são as justificativas de realizar esse esforço, de realizar esse investimento em cima da plataforma? O que vai te trazer de retorno? O que vai te trazer de benefício? O que é um upgrade? Logicamente, é muito óbvio que o upgrade é sair de uma versão 6.x para a versão 7. Porém, envolve muitas outras coisas, que é o que a gente vai falar mais para frente. Quais são os riscos que eu vou estar assumindo ao partir para um projeto de upgrade para o GXP? E como que eu devo me prevenir a respeito desses riscos? E qual é o meu plano? Qual é o plano que eu vou desenhar para poder mitigar esses riscos? E, finalmente, para o GoLive. Então, a primeira grande pergunta, por que realizar o upgrade? Aí tem mais uma outra frase do Homem de Ferro, quando ele está testando aquela armadura lá, e está voando, aí ele pergunta para o robô qual é o recorde do SR-71, que é que ele caça lá, que ele quer subir mais alto que o caça, só que ele acaba congelando a armadura e vai caindo, enfim. Então, o que realmente o GXP pode oferecer para vocês? O que ele vai te trazer de benefício? O que ele realmente pode fazer? São, primeiramente, os novos recursos, que já é uma justificativa. a experiência moderna na web, a experiência moderna na web, a audiência e targeting, que melhorou muito, a experiência própria do usuário, com todos os dispositivos, o Live Performance, que teve uma grande evolução, mudou completamente, ficou muito melhor, a experiência mobile, a quantidade de APIs que foram lançadas, o pessoal está desenvolvendo muito, essa parte dentro do GXP, isso do ponto de vista da experiência do usuário. E, do ponto de vista técnico, uma arquitetura mais moderna, modularizada, modularizada, modelização dinâmica, utilizando componentes OSGi, que já é uma tecnologia um pouco que antiga, há muito tempo está no mercado, só que poucas plataformas, assim, demorou muito para adquirir, trazer essa tecnologia, e o Lifer, agora, também tem o upgrade de componentes do sistema. Quais são os componentes que eu devo, por exemplo, atualizar? É uma justificativa, também, para migrar para o GXP, por exemplo. Eu vou fazer um upgrade do sistema operacional, eu vou migrar para a cloud, coisas que o 6.2 não estava na matriz de compatibilidade, por exemplo, no GXP, já está suportado. Então, essa é uma justificativa, também, da razão de eu realizar o upgrade para o GXP. A atualização do banco de dados, uma versão diferente, a política da empresa, definiu que vai realizar um upgrade de todo o parque de Oracle, e não é suportado no 6.2, por exemplo. Então, também vou atualizar para o GXP. E uma atualização do solar, por exemplo, para o Elasticsearch. Também é uma justificativa para o migrafo de GXP. Outra grande justificativa, que acho que é mais óbvia, é o final do suporte. O 6.1 vai ter o seu suporte limitado até dia 21 de fevereiro de 2019. O 6.2, o suporte premium já acabou, vai acabar agora, dia 1 de dezembro. Vai ter o suporte limitado até dezembro de 2020. E o community já não tem mais desenvolvimento em cima dele. Já não vai se acrescentar mais nada. Então, essa é uma grande justificativa também para fazer o upgrade para o GXP. Agora, uma outra grande pergunta. É o que é o upgrade? Mais uma frase aí do homem bicentenário, que precisa atualizar os componentes do sistema. O upgrade vai ser dividido em algumas fases. Primeiro, a análise. O que eu estou alterando? Quais são os meus riscos? Como que eu devo mitigá-los? O planejamento. Como que eu vou executar o meu upgrade? Quais são os meus deadlines? Qual a estratégia que eu vou adotar? O desenvolvimento, que vai exigir um desenvolvimento, se você tiver customização. Vou usar React? Vou usar Metal.js? Ou vou manter aquele mesmo framework que eu tenho e só adaptar? Enfim. A fase de QA, né? Toda a área de negócios, todos os usuários vão ter que repassar os requisitos. Vão ter que garantir que tudo vai funcionar conforme estava funcionando antes. Então, essa é a penúltima fase. E, por fim, o Go Live, que vai ser o grande objetivo de todos. Chegar lá e deixar rodando com o GXP. Bom, outra coisa que também vai ser um componente do upgrade, vai ser o próprio Lifer, que vai ser dividido em duas grandes categorias. Que é o upgrade do código e o upgrade do banco de dados, do conteúdo do banco de dados. Dentro do código, você tem que avaliar se você está usando algum plugin do Marketplace, se esse plugin tem suporte para o GXP, se também tem um processo de upgrade, se ele, enfim. Se não tiver o suporte, como que você vai substituí-lo? Se ele é essencial para a sua organização? As suas customizações, os recursos que você está utilizando da própria API do Liferay. O 7.0, ele é um major version, então, vai ter... Houve mudança de API. Então, quais são os recursos? A configuração, muita configuração mudou dentro do Liferay. Migrou para o config admin, então, quais são essas configurações? E o upgrade do banco de dados, que é trazer o esquema do 6.x lá para o 7. Você tem que avaliar também os componentes do sistema que você vai atualizar. O sistema operacional, o servidor de aplicação, o banco de dados, o índice de busca. O sistema operacional, por favor, não use o Windows XP. Acredito que ninguém aqui esteja usando, mas é bom deixar também anotado. Se você deseja fazer um upgrade do servidor de aplicação, por exemplo, muita gente não usa o bundle default do Liferay. Tem lá uma política da empresa que utiliza um servidor específico de aplicação e necessita fazer upgrade também. Então, vai impactar aí, por exemplo, o GXP, por exemplo, não roda no Tomcat 7, já é a partir do Tomcat 8. Não roda no Java 7, vai ter que fazer upgrade para o Java 8. Então, com relação aos índices de busca, o Elasticsearch, de preferência. O Solar ainda é suportado, só que cada vez vai diminuindo mais o suporte ao Solar, trazendo mais em foco o Elasticsearch. Então, a gente sempre tem recomendado. E consultar a matriz de compatibilidade. A gente tem lá, verificar se todos os componentes estão dentro da matriz. Então, não só como suportados, mas também como certificados. Porque quando o componente é certificado, ele passa por uma bateria de testes muito mais detalhada, muito mais rígida. Então, isso é importante. Então, isso é um upgrade. E agora, quais são os meus riscos? Como que eu vou avaliar os meus riscos? Mais uma frase aí de um filme que é Com a Bola Toda. Que é um filme onde os caras fazem aquele jogo de queimada. Aí, no momento final, lá, o protagonista coloca uma venda nos olhos. E está em disputa com o outro cara do outro lado. E o cara vai jogar a bola e ele vai ter que... Então, ele sabia quais são os riscos, quando ele colocou a venda, que ia vir uma bola e ele ia ter que se desviar. Então, isso é muito importante. A gente levantar quais são os riscos desse processo todo de upgrade, que é um momento crítico. Infelizmente, como a gente estava falando hoje de manhã, O Lifer não dá para você fazer o upgrade com o botão lá. É igual você atualiza o app do seu Android ali. Não é aquela caixinha preta que tudo vai funcionar. A gente tem um ambiente aí, enterprise, com customizações, com integrações com outros sistemas. Envolve muitas outras coisas. Agora, a primeira coisa que vocês têm que assumir e entender é que nem tudo sai como planejado. Infelizmente, a gente está num mundo aí de tecnologia, todo mundo que trabalha com isso sabe. Software, infraestrutura, tudo isso envolve muitas variáveis, que, às vezes, sai do nosso controle, sai do nosso planejado. Aquilo que a gente considera, planejou, tem aquela coisa que você esqueceu, que você não considerou. Então, aceite que os problemas vão ocorrer. Sempre vão ocorrer os problemas. O importante é a gente conhecer esses problemas e encontrar uma forma de resolvê-los. Para isso que a gente trabalha. Então, o mais importante é sempre tenha um fallback. Ou seja, o plano B. Sempre tenha um plano B. Isso é muito importante. Identificar os riscos no desenvolvimento também, que vão haver quando você for fazer o review do código, avaliar quais são as suas arquiteturas de código, de software. Você vai encontrar vários gaps, você vai encontrar muitas coisas que mudaram. Então, o importante é identificar esses riscos durante a fase de desenvolvimento. E o Go Live é o momento mais crítico. Isso sempre tem que ter em mente. Porque é o momento final, é o resultado de todo o planejamento, de toda a execução, de todo o desenvolvimento que você fez. O momento do Go Live é o mais importante. Então, rollback, não tenha medo de executar um rollback em um cenário de crise, em um cenário que deu errado. Não tenha medo. E um backup. Só que um backup que não foi testado, não é um backup. Então, sempre testem os backups. A gente já viu o caso real de backups que não funcionaram. E aí, foi uma crise. Então, é muito importante. Se não tiver como testar o backup, nem faça o backup. Tem que testar todos os backups. Isso é muito importante. Os riscos da funcionalidade da plataforma. O que mudou? Primeiro que, como eu disse, o 7.0 é uma versão major. Trouxe muitas novas funcionalidades. Então, conhecer quais são essas funcionalidades. Algumas foram adicionadas, outras foram modificadas. Todas devem ser analisadas. Aquelas que você está usando. Mesmo as que você não está usando para ver se ela, por exemplo, pode ser adaptada para um requisito que você já tem, que o Lifer 6.2 não atendia. E os plugins do Marketplace. As funcionalidades dos plugins do Marketplace. Como você vai se prevenir acerca desses riscos das mudanças de funcionalidades? Primeiro, identificar todas essas mudanças na fase de análise. Treinar a sua equipe. Trazer documentação para identificar quais são essas novas funcionalidades. e verificar o suporte do plugin do Marketplace, se há suporte para o GXP no Marketplace. Se não houver, é um risco de desenvolvimento. Talvez você vai ter que fazer o upgrade desse plugin. Se ele for realmente muito importante. Outras considerações. Eu não sei se existem muitos clientes aqui no Brasil que usam o Social Office. Mas o Social Office foi inteiramente acoplado no GXP. Então, foi dividido em vários módulos. Esses módulos foram incluídos. Não sei se vocês conhecem o Social... Quem não usa, não sei se conhece o Social Office. É como uma intranet do Lifer mais corporativa. Ali, para compartilhamento de arquivos, fórum, enfim. Era um produto, mas muito pouca gente usava. Mas é importante que quem usa, quem usava, saiba que todas as funcionalidades foram incorporadas no GXP. E identificar quais funcionalidades do GXP podem atender requisitos que você já tinha e que o 6.2 não atendia, ou que você teve que customizar e você já pode usar a funcionalidade nativa. Enfim, consultar a documentação. Risco das customizações. As customizações, elas costumam ser o mais arriscado dentro de um processo de upgrade do Liferay. Porque você nunca sabe exatamente o que você vai encontrar ali. É complicado. E, assim, algumas customizações são muito mais fáceis de se realizar upgrade que outras customizações. Se você está usando muito da API do Liferay, por exemplo, muita coisa da API mudou, então você também vai ter que mudar o código. Se você está usando o portal Imple, modificou algum comportamento, alguma implementação do Liferay com um plugin de extensão, um exit plugin, que a gente chama. Isso já aumenta o risco de migração, enfim. O importante é verificar a lista de breaking changes. Sempre está analisando lá o que mudou. A gente tem uma lista lá de tudo o que... Na verdade, foi um esforço tremendo da equipe de documentação para ajudar vocês. Tem muita documentação a respeito do upgrade. Uma lista completa de todas as mudanças, as breaking changes que a gente chama, que são as mudanças importantes de API, de código, de tudo. E tem o risco também da curva de aprendizado dos desenvolvedores, que é uma nova arquitetura, uma nova especificação. O SDI. Os desenvolvedores vão ter que se familiarizar com essa especificação, com a modalização dinâmica, entender como funciona. Então, como que eu vou me prevenir disso? Treinamento, documentação. Verificar se as customizações ainda são necessárias, ou se eu posso substituir por funcionalidades nativas do Liferay. E realizar testes unitários de integração, para que possa verificar que aquele plugin, aquela customização, esteja funcionando exatamente com o seu mesmo comportamento no DXP. Então, isso é muito importante. O desenvolvimento de plugins agora vai requerer conhecimento em um SDI. Então, isso pode até ser uma oportunidade para fazer uma revisão do código, jogar fora aquilo que não está sendo usado mais, que é justamente outras considerações de customizações. Você pode substituir algum hook que você tinha, alguma customização para uma funcionalidade nativa, por exemplo. Você vai ter que escolher qual que é o método também, para o upgrade dos plugins. Vou falar mais para frente a respeito disso aí. Tem algumas opções. Os plugins do Service Builder, geralmente são os mais fáceis de fazer o upgrade. Só precisa regerar ali. A partir de view, você também vai ter que fazer alguns ajustes. Os temas precisam ser reescritos. Mudou completamente a parte de tema. Agora, vocês viram aí, está usando NPM, GUP, todas essas tecnologias de ponta aí, JavaScript. Então, vai ter que reescrever aí, colocar o front-end para trabalhar. E que tem pouco no mercado. E isso, às vezes, é o que é mais difícil. Você encontrar alguém que consiga implementar bem um tema, seguindo realmente as regras que a gente costuma delinear aí. E é importante considerar o FreeMarker, ao invés do Velocity. É uma dica, né? Para o seu front-end. Porque a equipe vai começar a se dedicar mais aí para... com os componentes, usando o FreeMarker. o método de upgrade dos plugins. Se você já usa o plugins SDK, eles ainda são suportados, só que eles vão ser deprecados. Então, provavelmente, a versão 7.1 talvez não esteja mais suportando o SDK. Porém, são os plugins que são mais fáceis de ser... exigem um esforço muito menor para receber o upgrade. Os módulos exigem um conhecimento maior de SDI. O importante é consultar a documentação do DXP. Alguns plugins vão exigir poucas alterações, outros vão exigir muitas alterações. Por exemplo, se você usa algum framework JSF, como Rich Faces, Prime Faces, vai ser mais fácil também, porque você não vai mudar muito ali. Então... A gente tem uma ferramenta de upgrade de código, que pode auxiliar bastante. Vale a pena dar uma conferida. Outro risco. Configurações. O que mudou de configurações? A gente migrou muita configuração do portal XtProperts para o Config Admin. O Config Admin já é um padrão dentro da especificação SDI. Então, você configura lá com os arquivos CFG. Por exemplo, o caminho do Document Library, agora ele migrou para o Config Admin. A vantagem é que muitas das configurações, elas podem ser executadas em tempo de execução. Então, você não precisa... Elas podem ser alteradas em tempo de execução. Você não precisa fazer o restart do portal. Isso ajudou bastante. E algumas propriedades também mudaram o seu comportamento. É importante identificar tudo isso na análise, consultar a documentação, e exportar as propriedades que mudaram para o Config Admin, você pode exportar como arquivos também. Então, você ter esse... Outro grande risco dentro do seu processo de upgrade vai ser o banco de dados. O banco de dados, o risco maior é com relação à inconsistência dos dados. Por mais que, por que vai ter inconsistência e tudo mais, é muito comum disso acontecer. Banco de dados com inconsistência, porque geralmente o desenvolvedor executou uma query específica, fez um ajuste ali na tabela, nos dados, enfim. Se existir inconsistência de dados, o processo de upgrade vai parar, ele vai falhar, não vai continuar correndo. A gente tem uma ferramenta de upgrade, de banco. Então, é bom também identificar o mais cedo possível quais são essas inconsistências para que vocês possam corrigi-las. Então, essa é a prevenção para esse risco. O tempo de execução também pode ser considerável de acordo com a quantidade de dados que vocês tenham. Pode ter upgrade aí que duram de 12 a 48 horas, rodando direto, dependendo da quantidade de dados. E o Lifer 6.0, ele não é 0.11, ou menor, não atualiza diretamente para o GXP. Você vai ter que fazer passo a passo até chegar no 6.2 e ir para o GXP. Então, a gente tem essa ferramenta de upgrade de banco. Para a ferramenta de upgrade de banco, você pode fazer em etapas, é uma dica também. Ou você pode fazer a partir da versão 6.1, por exemplo. Você pode fazer direto. Só que a gente recomenda que faça em passos. Do 6.0 para o 6.1, do 6.1 para o 6.2, por exemplo. Do 6.2 para o 7.0. E aí depois eu upgrade do 7.0. Em cada um desses passos, tirar um snapshot do servidor, fazer um backup, enfim. Para que você possa continuar de onde parou, se houver alguma falha, alguma coisa. Eu sei que do 6.1 para o 6.2, existe uma mudança do algoritmo do Research Permission que demora muito tempo. É muito chato isso. Então, sempre vá fazendo, tirando o snapshot do banco, do servidor, para você poder continuar de onde você parou. Então, é muito importante você fazer em fases. E sempre documentar tudo, todos os scripts que você utilizou, documentar cada fase, enfim. E os riscos no Go Live, né? Por exemplo, se eu falhar alguma coisa no upgrade do banco, ou falhar no deploy do plugin, ou tiver algum serviço que eu estou utilizando que esteja com uma baixa qualidade, respondendo com muita lentidão. Então, a prevenção disso tudo é realizar teste de rollback, teste de deploy, teste de upgrade, quanto antes, realizar ciclos de testes, quanto antes possível, para que tudo possa correr com sucesso no Go Live. E qual que é o meu plano? Aí é a frase, acho que todos conhecem, do Pink do Cérebro, que é o Pink perguntando o que eles vão fazer hoje, e o Cérebro dizendo que vai dominar o mundo. Esse é o plano. Então, qual que é o meu plano para o upgrade? Você vai poder escolher praticamente duas estratégias. A primeira é a janela de manutenção. Que você vai ter o sistema offline durante um tempo, aí o upgrade vai ser realizado na mesma infraestrutura, você vai parar o ambiente, geralmente de madrugada, final de semana, enfim, vai parar o ambiente, vai atualizar o sistema, correr o processo de upgrade do banco, fazer o deploy dos plugins, tudo aquilo que você planejou, finalizar a manutenção e estartar o servidor e alegria. Vai começar a funcionar, enfim. Esse é o... Quais que são os prós dessa estratégia? Não há perda de dados, você não necessita de nenhuma infraestrutura adicional. Os contas, você vai ter o downtime, seus usuários vão ficar sem usar a plataforma por um tempo. E a estratégia de rollback, talvez você precise fazer o rollback também em outros sistemas, ou recompilar outros plugins, enfim. Pode envolver outras partes que dificultem um pouco esse processo. E a gente tem a estratégia também de transição paralela, que é muito similar ao blue-green ali. Você deixa um sistema rodando, adiciona uma infraestrutura adicional, faz o upgrade nessa estrutura que é o clone de produção, e assim que terminar esse upgrade, aí você faz a transição aos poucos para o novo sistema, enfim, matando as conexões dos usuários e restabelecendo as novas para o novo sistema. As vantagens dessa estratégia é que você tem o mínimo de impacto aos usuários. O seu usuário não vai perceber. Se você fizer um rollback, também não vai impactar o usuário, vai ser tranquilo. E a transição é instantânea. Você não vai ter nenhum downtime. O sistema é 100% disponível. E o quanto é que nesse momento da transição é possível que você perca alguns dados. Se você gravar dados, por exemplo, na própria base do Lifer, como você vai ter uma outra base, você vai ter que considerar essa perda de um registro de usuário, enfim. Ou traçar uma estratégia para buscar esses dados que aconteceram entre esse momento de transição paralela para trazer de novo para a plataforma atual, enfim. E você vai necessitar de uma infraestrutura adicional também. Você vai ter que duplicar a sua infraestrutura. Então, isso possa, talvez, também considerar um custo adicional. O importante é realizar backups, ter estratégia de rollbacks, garantir que o backup de todos os recursos estejam funcionando. É importante testar o restore do backup. para todo o backup. É muito importante. E, se possível, extrair o snapshot dos servidores. Que aí você tem exatamente aquele momento de como estava acontecendo, de todos os componentes e tudo, para poder restaurar depois. Esses planos são só exemplos. Você pode, de acordo com os seus requisitos, definir um plano misto, por exemplo. Uma parte em transição paralela, outra parte em janela de manutenção. Então, isso vai variar muito de acordo com as suas necessidades. Outra dica importante, peça ajuda à galera de Global Service. A gente está aqui para isso. Temos pacote de upgrade análises. Já temos um conhecimento global de várias migrações pelo mundo todo, que a gente vai poder estar trazendo e ajudando vocês, enfim. E aqui algumas recomendações, um tutorial, a lista de breaking changes e os novos recursos do DXP. Precisarem de alguma coisa, podem me procurar, tirar mais alguma dúvida. E aproveitem o evento. Estamos aqui para vocês. É uma alegria tê-los com a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Aplausos. 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 Aplausos.